Um show de desrespeito em plena pandemia. Todos sem máscara, aglomeração regada a bebida alcoólica, com direito a coreografia, megafone e plateia. A festa coletiva acontece na rua, em uma calçada ao lado de cadeiras da Feira do Conjunto Irapuru, em Senador Canedo. A diversão aconteceu semana retrasada. Segundo o secretário de Segurança Pública de Senador Canedo, foi no final da feira, após a passagem da fiscalização. Após esse fato, nós tomamos as providências cabíveis, combinamos com os feirantes de se absterem de vender bebida alcoólica nos espaços das feiras. Equipes da Guarda Civil, Agência Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Vigilância Sanitária intensificaram os trabalhos. Durante a pandemia, fiscalizam mais de 20 feiras na cidade, todos os dias. Em outra feira noturna, a do conjunto Morada do Morro, a realidade era bem diferente. Um local tranquilo, com 150 barracas, mantendo o distanciamento lateral de 2 metros. Alambrado em volta de tudo. Na entrada, aferição de temperatura e distribuição de máscaras pela Secretaria de Saúde. Qualquer irregularidade estava na mira de uma nova norma do município. A algazarra flagrada na outra feira fez com que as autoridades mudassem a conduta durante as fiscalizações. Logo depois, houve um acordo para que os feirantes só vendessem bebida alcoólica de forma moderada. Ou seja, apenas em copo. Mas nem todos respeitaram, fazendo promoções para o consumo em quantidade. Foi aí que a Prefeitura de Senador Canedo ficou preocupada com novos episódios de aglomeração. E criou uma portaria municipal, proibindo de vez a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica em feiras da cidade. A portaria foi publicada ontem e já começou a ser colocada em prática. Na feira, as equipes de fiscalização encontraram uma barraca vendendo chope. Foi orientado a desligar o equipamento. O feirante disse ainda que não sabia, mas apesar do prejuízo de perder a venda de 70 litros, vai respeitar e se adaptar. Agora é trabalhar com o que pode, né? Você trabalha lanche também e seguir o decreto. Tem que seguir, a gente não tem opção. Porque até é para a segurança de todo mundo, né? Mas o prejuízo fica, né? Por que isso? Para a gente evitar a aglomeração, para a gente evitar problemas, para a gente evitar eventuais exageros no uso de bebidas alcoólicas. Quem não cumpriu, o que pode acontecer? Daqui para frente, quem não cumprir, a fiscalização vai ser mais intensa, podendo sofrer notificação, autuação e até a cassação de autorização. Quanto ao público, frequentadores sem máscara de proteção estão sendo abordados. Esta senhora está preocupada com a falta de conscientização das pessoas. E tem muita gente, ó, que vocês vão embora, que os fiscais vão embora e, ó, a máscara para baixo. O que se espera é bom senso para a segurança e a saúde de todos. Olha o exemplo da pequena Lara, de 5 anos, protegida para passear com a família na feira. Com essa epidemia solta aí, tem que proteger.